Concentração, determinação e muita adrenalina. É hoje a segunda edição do Cariri Fight Championship. A partir das dezenove horas no ginásio poliesportivo em Juazeiro do Norte, Ceará. A TV Padre Cícero vai transmitir ao vivo esse grande evento esportivo da região do Cariri Cearense. Realização, Academia Team Podium, formando campeões. E aí